Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Trabalhos e Dias. No vídeo anterior a gente falou sobre Teogonia dentro desse livrinho e hoje a gente vai falar sobre a obra Trabalhos e Dias, que também faz parte desse livrinho. Trabalhos e Dias, assim como Teogonia, ambas as obras foram feitas por Exíldo. Exíldo, ele foi um homem que viveu no século oitavo antes de Cristo. Então ele viveu num tempo muito, muito distante mesmo, entre o século oitavo e o século sétimo antes de Cristo. Bem, então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a obra Trabalhos e Dias, escrito por Exíldo. Exíldo, ele vai falar pra nós, assim ó, na obra Trabalhos e Dias, fala-se a importância do trabalho. Nessa obra Trabalhos e Dias, Exíldo nos fala que se alguém quiser de fato se enriquecer, ele tem que trabalhar de maneira honesta, ele tem que de fato grangear, ele tem que de fato cultivar no solo, ele tem que de fato ir pro trabalho direitinho, como manda as regras. Trabalhos e Dias, ele diz que nessa obra que a melhor riqueza é exatamente aquela gerada pelo trabalho honesto. Isso Exíldo falando lá no século, né, sete antes de Cristo. Então, e ele vai falar pra nós também sobre a relação entre cada tipo de trabalho com dias específicos e com estações do ano específicas. Ou seja, não é todo trabalho na época que se podia, na opinião de Exíldo, realizar no outono, ou no inverno, ou na primavera, ou no verão. Enfim, existem vários detalhes falando sobre como cada tipo de trabalho deve ser realizado em um período específico de tempo e numa estação de tempo específica. Em um dia, trabalhos pra ser realizados durante o dia, trabalhos pra ser realizados durante o entardecer. Enfim, muita coisa interessante nesse sentido. O escritor Exíldo, ele vai falar pra nós que não é bom uma pessoa entrar em debates, debater, buscar, interagir em questões alheias, se a casa dela está padecendo de fome. Então, ele defendia a ideia de que você primeiro tem que cuidar da sua alimentação e da alimentação da sua família e dos bens da sua família e em poder gerar um ambiente agradável pra sua família, pra depois, de fato, poder entrar em questões mais complexas, questões filosóficas, questões relacionadas aos bens alheios, a julgamentos dos demais membros da polis, da cidade, enfim. Tanto na Teogonia, quanto na obra Trabalhos e Dias, a mulher é apresentada como um castigo de Zeus, pelo fato dos homens terem um fogo. Então, no vídeo anterior, a gente viu que a mulher era considerada um castigo, um castigo dos deuses. E, no caso, em troca, ele diz, inclusive, na parte sobre Prometeu e Pandora, ele vai dizer que em troca do fogo, Zeus enviou um mal com o qual todos vão se alegrar, comprazendo-se em seu íntimo com sua própria desgraça, que seria a mulher, no caso. Depois, ele vai falar pra nós que assim disse o pai de homens e deuses, ou seja, Zeus, com uma gargalhada. E então mandou o muito ilustre Hefesto misturar rapidamente terra com água e ali por voz e formas humanas, modelando uma bela encantadora forma virginal, cujo rosto se assemelhasse a das deusas imortais. Ordenou a Atena que lhe ensinasse seus intricados trabalhos de tecelagem. A dourada Afrodite coube verter sobre sua cabeça a graciosidade, o cruel desejo e os encantos que esgotam os membros. E encarregou Hermes, o mensageiro Argifonte, de nela por um espírito cínico e um caráter dissimulado. Assim determinou o soberano Zeus, filho de Crono, e todos o obedeceram. Em outras palavras, aqui, Exíldo está falando que a mulher é um castigo dos deuses. Que a primeira mulher Pandora foi um castigo dos deuses e mais tarde ele vai dizer que todas as mulheres são um castigo dos deuses. Exíldo vai falar pra nós que existiram cinco espécies humanas, ou cinco raças. Ele vai usar a expressão raças nesse livrinho, mas nós hoje em dia nos sentimos mais confortáveis com a palavra espécies. Cinco espécies humanas que existiram no passado, segundo Exíldo. Ou cinco raças, de acordo com a filosofia de Exíldo aqui. Na primeira raça, era chamada raça de ouro. Os homens viviam felizes, morriam dormindo, eles não passavam mal na hora de morrer. E quando passados os tempos, todos morreram, chegou o momento em que todos morreram. Eles viraram daimons, ou seja, espíritos protetores, que auxiliam a humanidade. Eles estão entre nós até hoje, esses homens feitos de ouro, a primeira geração da humanidade toda feita de ouro. Esses homens estão até hoje entre nós, como daimons. A palavra daimon surge a palavra demônio. Só que daimon, originalmente, tinha a ideia de um espírito protetor, um gênio, um din, um ser protetor, que poderia ser benéfico ou maléfico, dependendo da personalidade dele. Um ser enviado para proteger a humanidade. Cada ser humano já nascia com um daimon, um anjo da guarda, um ser espiritual específico, um gênio específico para ajudá-lo. E são esses homens de ouro que viraram daimons e que estão entre nós até hoje, numa outra dimensão, numa dimensão mais espiritual. São eles que geram em nós as boas ideias. São eles que geram nos seres humanos o desejo de evoluir, de buscar riquezas, de buscar sabedoria. Enfim, então, essa raça de ouro ainda existe. Está entre nós, na superfície da Terra, como anjos, como seres espirituais benéficos. Enfim, daimons. Depois surge a raça de prata. A raça de prata era a seguinte, viviam 100 anos com a mãe. Então, eles viviam durante 100 anos com a mãe, essa raça de prata, essa segunda raça. E eles morriam cedo após isso. Viviam só para os excessos e para si. E desonravam os deuses. Após morrerem, estão hoje nos mundos subterrâneos. Então, era um grupo, a raça de prata, foi uma segunda raça humana que surgiu, que os deuses criaram. E que a única coisa que eles faziam era viver para si, viver para os prazeres, viver para os excessos. Eles não respeitavam os deuses, eles não respeitavam ninguém. E quando chegou o tempo da morte deles, eles morreram. E hoje as almas deles estão no reino de Hades. Só isso que aconteceu com a raça de prata. Depois surge a raça de bronze, que é a terceira raça. Eles eram violentos, eles brigavam entre si, eles tinham armas de bronze, casas de bronze. Tudo o que faziam tinha a ver com bronze. Não se alimentavam de trigo. Eles tinham vários braços em cada ombro. Eles morreram anônimos e desceram ao Hades. Foi mais uma raça que não deu certo. Eles eram muito violentos, muito brigões. A raça de ouro era nobre, a raça de prata era voltada para os prazeres, a raça de bronze era voltada para a ira, a raiva. Depois surge uma quarta raça, que é a raça dos heróis. Eles vivem até hoje, essa raça vive até hoje, porque os deuses, para não deixar que essa raça morresse, porque foi a raça mais próspera da face da terra, os deuses resolveram enviar a raça dos heróis, que um dia foram a única raça que pisou a terra. Eles foram enviados pelos deuses para a ilha dos bem-aventurados, onde eles existem até os dias de hoje. Então eles ainda estão vivos, eles ainda estão na chamada ilha dos bem-aventurados. Essa raça de heróis, que existiu no passado. Foi a única raça que não morreu. A raça dos heróis. Eles estão vivos até hoje entre nós, só que eles estão numa ilha distante, chamada de ilha dos bem-aventurados. Depois surge uma quinta e derradeira raça, que é nós, os seres humanos atuais. Nós. Que é a chamada raça de ferro. A raça de ferro é a raça atual. Ela será destruída pela decadência moral. Falando sobre a destruição da raça de ferro, que é os seres humanos que habitam o planeta Terra hoje em dia, Exíldo faz uma previsão apocalíptica. Ele vai dizer para nós o seguinte. Ele vai dizer que eles não vão mais retribuir os pais idosos, os alimentos recebidos. Eles não vão se importar mais com o olhar dos deuses. Eles tomarão a lei nas mãos. Um saqueará a cidade do outro. Eles não obterão favor algum àquele que cumpre seus juramentos, nem o justo, nem o bom. Eles receberão mais honra, o insensato e o malfeitor vão receber mais honra que a pessoa de bem. A justiça estará na força, o respeito não vai mais existir. O ignóbio lesará o mais nobre, proferindo palavras mentirosas e confirmando-a sob juramento. Todos os desafortunados homens serão acompanhados pela inveja maledicente, que se alegra com o mal alheio e pelos olhares maliciosos. Aí dos inêmeses, que são a prudência, a justiça, tudo que é de bom, eles envolverão um belo corpo em alvos véus e partirão da terra de vastos caminhos. Irão juntar-se a estirpe dos imortais no Olimpo, abandonando os homens a si mesmos e deixando apenas tristes sofrimentos para os mortais. E nenhuma defesa restará contra o mal. Então a atual raça de ferro, que é nós os seres humanos que existimos até hoje, nós vamos viver um nível tão baixo de decadência moral cada vez maior, desrespeito aos idosos, desrespeito ao próximo, guerra entre si, violência e tal, que a gente vai se matar e vai deixar de existir. Então esse vai ser o nosso fim. Exíldo não disse que depois da nossa raça, da atual espécie humana, da atual raça humana, se vai existir uma outra raça além dessa depois da nossa. Mas acredita-se que sim, porque Exíldo fala no início que as raças de antes e de depois, dando a entender que depois da nossa vai ter um novo grupo de seres humanos que os deuses vão criar de algum outro tipo de material e vão povoar a terra no nosso lugar. Depois ele vai falar que 30 mil são os imortais que cuidam dos mortais, ou seja, 30 mil, existem 30 mil seres imortais que cuidam dos seres humanos, no sentido de visualizar o que os seres humanos fazem e de levar isso para Zeus, para Zeus julgar. Então tudo que uma pessoa faz, mesmo no mais oculto, um dia vai ser revelado, porque existem 30 mil imortais observando cada um de nós e vendo o que a gente faz no escuro. A obra Trabalhos e Dias foi feita para Persis, o irmão de Exíldo. Após nos falar sobre cada trabalho que deve ser feito em cada estação, Exíldo fala que o homem deve se casar com 30 anos e a mulher com 16 anos de idade. Ele não deve gerar filhos após voltar de um funeral. E sobre o Tálamo, depois o Exíldo vai falar para nós sobre como a casa era na época dele, na época de Exíldo. Na época de Exíldo, havia uma parte da casa chamada Megaron, que era onde ficava a lareira, havia uma parte chamada Tálamo, que era onde ficavam as mulheres dentro da casa. O Megaron, no Megaron ficava a lareira, era chamada sala de estar, era ali que funcionava a sala de estar. Era ali que ficava tanto a sala de estar quanto a própria cozinha. As duas ficavam na parte da casa chamada Megaron. O Tálamo era usado pelas mulheres, era ocupado pelas mulheres, e usado para se guardar os bens mais valiosos em arcas e armários. Então na parte da casa, no quartinho da casa chamada Tálamo, nesse quartinho ficavam as mulheres e bens preciosos que eram escondidos ali dentro. E depois havia uma outra parte da casa, chamada Prodomos, que era onde ficava o pátio. Dele é que saía o pátio. E depois tinha o chamado Aulé, onde ficavam os estábulos, celeiros e depósitos. Então era assim que acontecia nas casas da época, na época de Exíldo. A obra se chama Trabalhos e Dias, porque ela fala da relação dos trabalhos que se deve executar nos dias apropriados para cada um deles. Para cada dia há um trabalho específico que se deve realizar. Alguns trabalhos Exíldo vai nos falar que são melhores no verão, outros no inverno, outros na primavera, outros no outono. E vai falar sobre o procedimento de cada trabalho. E sempre na obra de Exíldo, sempre na obra de Exíldo, escritor do século VII, VIII a VII a.C., na Grécia Antiga, sempre as mulheres vão aparecer no sentido negativo. Nunca no sentido positivo. Então isso nos mostra que aquelas pessoas que muitas vezes se utilizam de filmes para dizer, não, veja, na Grécia Antiga as pessoas eram mais livres, era tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Não era não, não era não. Os gregos tinham preconceitos, os gregos eram cruéis, inclusive, de vez em quando. Então não era aquela coisa tão bela, eles maltratavam as mulheres por qualquer motivo. Então quer dizer, eles não tratavam bem os seus homossexuais, porque existem pessoas que dizem que na Grécia Antiga os homossexuais eram bem cuidados, não eram não. Então quer dizer, tem muita coisa interessante nessa obra do Exíldo, aqui, sobre a Grécia Antiga. Então compartilha esse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu comentário. Um forte abraço e até mais.